Olá pessoal, seja muito bem-vindo com mais um vídeo aqui para o canal, quero trazer uma dica muito importante para você, sobre domínio inspirado, se você está montando um negócio na internet e tem dificuldade para saber como criar o seu domínio, e na internet tem muitos domínios inspirados, que são relíquias de pessoas que deixaram de continuar com o trabalho e deixou o domínio na internet, ou então até mesmo deixou para vender e está aí na internet. Nós vamos procurar por isso, agora quero explicar para você, mas antes de você procurar pelo domínio inspirado, primeiro você procura pela sua palavra-chave, que você quer trabalhar com ela, no seu blog, ou na sua página, ou no seu site, para você estar buscando, ver se tem algum domínio inspirado com essa palavra-chave. O domínio inspirado é muito bom, porque muitos domínios inspirados já contêm autoridade, links apontando para ele, é uma grande vantagem para você ranquear nas primeiras páginas e com seus conteúdos aí, nas primeiras páginas do Google, ou de outro navegador qualquer. Então, eu quero, vamos procurar por domínio inspirado nesse site aqui, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo, para você estar acessando esse site aqui, expireddomain, quer dizer domínios inspirado, ponto net, e vamos procurar por uma palavra-chave aqui, qual palavra-chave? Nós vamos procurar por seu site, ponto com, você procura por qualquer palavra-chave que você quiser, vou colocar essa daqui, porque eu quero ser bem rápido com esse vídeo, não vou estar mostrando, falando muito, mostrando muito teoria, vou mostrar mais na prática aqui para você, como você vai procurar, como você vai comprar e analisar esse domínio. Então, você clica aqui, e ele vai carregar essa página aqui, e aqui ele já deu o resultado aqui, ó, seu site, 10.com, 3 links apontando para ele, eu paco seu com 58 links apontando para ele, 2 domínios diferentes, e aqui nós encontramos aqui, ó, seu site.com, do jeito que nós digitamos lá, tem 15 links apontando para esse domínio, 5 links diferentes, e já teve mais de 18 mil visitas, 18 milhões de visitas na web, ele está desde 2007, olha aí que maravilha, é um domínio já velho, o CTC dele está 100%, e olha, ele está no preço normal de domínio, ele não está em leilão, porque quando está em leilão, está desse jeito, ó, estou aqui, o C do 499 dólares, então, olha, monte de domínio, vamos pesquisar por esse domínio aqui, como você vai analisar esse domínio, você vai, é, copiar ele, e você vem nesse outro site aqui, que é o Majestic, esse site também é muito bom, e aí você vai, colar esse domínio aqui, e vai pesquisar por esse domínio, e olha aí, já deu o resultado, o TrustFolium dele, está 1, está muito baixo, mas tem, mas já tem o começo, o Citatifolium está 2, também já tem o começo, e tem 51 links apontando para ele, link de texto, link externo, 5 links diferentes apontando, domínios diferentes, é, indexado em 6 navegadores, muito bons, muito bons domínios, olha aí, então, aqui você analisa, aqui nesse site, você analisa, aqui tem outros análises, aqui ó, é, de site, que aponta para esse domínio, você analisa, esse domínio, o domínio, aqui, aqui, você acha o domínio, e aqui você analisa, o domínio, ok, agora, você volta aqui no site, se ele serviu para você, você vem aqui, e clica aqui em cima dele, e aqui ele já vai aparecer, o site que, que está vendendo ele, vamos procurar na Godair, olha aí, ó, preço normal, 8,99, aqui, depois que você adicionar o carrinho, vai aparecer mais outras coisas, geralmente, ele vem para 36 a 40 reais, né, preço normal de domínio, então, é assim que você procura um domínio, o domínio inspirado, é muito bom para você começar a trabalhar, para você que está começando a trabalhar, e quero pedir para você, se esse vídeo foi bom para você, compartilhe nas suas redes sociais, deixe o seu gostei aí, comente, é, tem mais alguma dúvida que eu possa lhe ajudar, deixe aí no comentário, que eu vou, eu estarei lhe ajudando, e tenha muito sucesso, e nos vemos em outro vídeo por aí.